Eu nem lembro o que a gente estava fazendo, para ser bem sincero com vocês, eu sei que a gente estava perto de abrir uma próxima fenda, essa era a merda que estava para acontecer, e eu estava sendo atacado por todo lado possível, então vai ser difícil voltar sem estar no ritmo de ser atacado por todo lado possível e ter que lidar com isso, o alcance que eles levem nesse turno já, eu poderia cercar, mas eu vou ficar tomando atrição, ou eu poderia atacar direto também. A cidade tem para o level 5, se eu demorar muito vai ser pior. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Espera ai... A gente já estava com aquela peste de dinheiro, ou não? Hum, não... Por que não? Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Agora dá para tirar 48 mil. Eu vou tentar, eu vou tentar. Não dá nada não. Vambora. Eu não estou com nenhum mod, velho. Aqui tem quantas torres? Duas? Só duas? Eu vou atacar daqui então. Estranho, velho. Uma cidade de ser no Kislev e ter só duas, dois. Mas, ok. Manderglis, vocês não conseguem subir na parada ali, mas vocês podem ver para mim. Os Soul Grimes vão ficar atirando em quem estiver na muralha. Está na montaria ou não? Está na montaria. Tá, vocês vão subir ali na muralha. Vocês esperam para entrar no portão. Se a gente conseguir entrar com essa zona aqui no portão, acho que a gente controla a batalha, né? O problema é entrar. Foi isso que ela disse. Ah, que saudade de fazer piada, foi isso que ela disse na live. Hum... Tá. Pausa, pausa, pausa. Ok. Aí vocês podem atirar aqui. Os Strelts. O Nerglis vai de isca. E aí, Luiz. Boa noite também. Boa noite, Arthur. O Serpente do Pregnador! O maior demônio do Nerglis. Se eles se esconderam em Soul Grinder, não tem problema. Tem muito alvo aqui atrás para vocês acertarem, velho. Tem muito alvo aqui atrás para vocês acertarem, velho. O Carvalho da Rota! Esse mapa está dando umas lagadinhas, velho. Se bem que faz tanto tempo que eu não jogo essa porra aqui, sinceramente, né? Vai saber o que aconteceu. Deixa eu ver se eu não esqueci de fechar nada. Eu desaprendi a fazer live, gente. Sinceramente. É muito tempo, velho. Olha esse bagulho aqui. Mas está tudo certo. Padre! Para os filhos acertarem! Quantas estrelas para eu estourar? Achei o mapa mesmo. Achei o mapa mesmo. Tem mapa que fica assim. Achei o mapa mesmo. Tem mapa que fica assim. Achei o mapa mesmo. Tem mapa que fica assim. Atire em Kossar. Atire em tudo aí, velho. Eu vou invocar um grande impuro. Você já está aqui. Vamos com o prestatio da porra. Invoca aqui um grande impuro. Vou já atacar os aralhos em todo mundo. Sai da frente! Que a figura paterna de Nurgle Se encontra online novamente Depois do tempo Aí invoca aqui um desses carinha Então, os empesteados Pra ajudar ele O que é isso aqui, velho? Ah, cagou todo o chão o portal Tá, vamos procurar uns alvos mais distantes aqui Porque os que estão no portão Estão controlados Isso aqui não tem nem o que eles fazem Opa, aparentemente o meu WhatsApp Tá pra pitar, né? Desculpa aí Não foi de você, gente Desculpa aí Esse daqui Temos algum general Ah, olha O ponto é nosso Pegamos aqui Pode descer aí, pesteados Desce aí, desce aí Acertando o grande empurro pesado, hein Vê que ele tá quase morrendo também Joga um debuffzinho Aqui nessa zona E aí vamos jogar um desse aqui, ó A espinhazinha De leves Só uma espinha Só uma espinha Dos empesteados Que estão lutando aqui Mordores Atira aqui Atira aqui Acabaram a moça de vocês Acho que tá na hora da gente Vira que eu quebrei esse outro portão Na verdade Muita gente pra aquele portão ali Vai tá uma zona Vou quebrar aqui E dividir as forças Nice Pelo menos invocar outro empesteado Ainda não Mas vai invocar aqui em cima Eles estão saindo ali Não Tá, agora invoca um empesteado Ali mesmo Tá, não precisa ser ali Porque senão você não tem alcance Ahn O que tem? Tem Para o seu pai! Para o seu pai! Para o seu pai! Pode sacar aqui agora... Esse grupinho aqui... Não vai existir mais... O meu Deus está aqui ainda? Então... Toma ele... Toma ele uma magia de alvo aí... Para a gente entrar aí... Vamos entrar, vamos entrar... Vamos ficar brigando aí mesmo, daqui a pouco a gente vai pegar o portão... Logo menos... Pela chamão que depois vai tudo para o YouTube os vídeos... Pelo menos eu acho que eu não perdi nenhuma live que eu não baixei ainda... No nome da destruição... No nome da destruição... Normalmente apaga depois de 15 dias... Minha destruição... Minha destruição... Minha destruição... Minha destruição... Minha destruição... Minha destruição... Vamos jogar uma espinha aí também... Quebra esse portão aí, meu Deus! Quebra né... Quebra? Aê! Vem pra cá vocês, sapinhas vem pra cá... Já se encontro um certo foco no meu general... Decomposição! Corrupção! É a salvação! É triste, sai daí! Sai daí que os caras te acharam! Minhas Nergos, venha! Minhas Nergos, venha! Tenho um patgar aqui! Darius! Vou pegar esse pneu pra matar ele também! Quantos dias cargo eu tenho ainda? 26, tá bom, tá bom, tá bom! Você que tá de voltar aqui! Você se voltar vai tomar tiro! Tô continuando brigando com os sapinhos aí! Inclusive pego dois sapos emprestados e vim pra cá! Vou pegar os sapos emprestados e vim pra cá! Vou pegar os poçares de lança ali em cima... Nurglings! É a hora de avançar, né? Vixe, 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 vixe! Sai daí, amigo! Estão atirando em você ainda! Sai daí! Não, ainda não liberou a oficina, velho! Estão colocando a mod pela pasta direta! Irreverso! Boa noite, tudo bem? Vixe, isso aqui é quando ele tá com a foto do Insta, velho! Quase não tem foto! Tem mais foto de restaurante lá que eu tiro no fim de mim! Descubra a destruição! Corta eles abertos! A doença! A doença! Vou invocar uns bichinhos ali atrás, velho! Não, eu não lembro... Cara, o restaurante que eu fui é muito bom, velho! Ele é da... ele é da linha da... É a Brac... Abracio! Restaunante eu vou... Abracio, que é italiano! Tem que fazer a coxina na hora! Ele é da franquia do Outback! Mas eu não faço nada de restaurante não, só pôr um mesmo. Meu Deus! Viva e ruínio! Estou me movendo, filhos! Chalivandos dos Rebos! Ficou! 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 Eles usaram os vinhos contra nós! Eles usaram os vinhos contra nós! Eu não consigo clicar aqui na evocação não, não apareço os caras. Tem um pixel específico que aparece o grupo. É por aqui. Aqui, ó. E aqui eles estão com o Totten, então eles estão lutando melhor. Não tem problema. Ae, agora foi. O que eu posso jogar aqui para atrapalhar vocês no debuff? O pai está reposicionando! Três torres nesse ponto, velho. Ainda bem que eu estou capturando. Sai fora daqui, velho. Três torres é muita coisa, cara. Vocês viram o nível de decadência que eu estava assistindo essa internet? Chegou na TV... Ah, a TV é aberta. A Reis TV estava sentada de Free Fire, velho. Já estou na merda, velho. Vamos assistir essa porra aí, velho. Aí que eu vi que eu tinha chegado no meu limite, velho. Eu acho que acabou, velho. É, acabou. Essa cidade vai dar 50 mil de pilhagem. Afinal, é a cidade de... Kislev. Cara, eu vou falar para você que... Eu vi um pouco da gameplay de Elden Ring e... É legal e tal, mas... Dark Souls 3 eu acho que estou achando melhor, viu. Vou ser bem sincero, velho. Etc, overem... Só tem um bode lá. Servir o teu inimigo viver? MADEINESS! Médico da peste, você quer já li? Veja grande líder, vossa pele é... Amor para mim. Vosso doença receberá todos os cuidados para sempre. Vê se é uma batalha contra o exército humano, ok. Pegamos o X-Level, então o X-Level está Completamente ferrado agora Não lembro, mas o Sr. Zanets está aqui até hoje guardado Mas está novinho Nossa, estou com 4 level para colocar Calma, vamos colocar Deixa eu ver Acho que é para reduzir a manutenção, né Spoilação de povoados Saco com spoileração Pouso de Nervo Uma nova forma de compartilhar, Nurgle Imortalidade para você Armadura Pai Nurgle Aceitas valorizam as peles Pois o secretário tem raízes no gel do norte Com meus humildes 50 mil O que eu vou colocar aqui? Vou colocar um negócio para me dar Grandes impuros Não vai dar guarnição isso aqui, né Precisa de guarnição Põe a construção de crescimento primeiro E aí Milk, eu estava sem internet Eu avisei lá no Discord Então se eu sumir é só ver no Discord que eu dou um toque lá Tá, Kulgath Kulgath, 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 Kulgath Essa facção de Ogres, my lord Está ferrando muito minha vida ultimamente, velho Aqui está ficando estável até a ordem pública Dá para continuar enchendo de guarnição aqui E não põe isso aqui não Põe esse daqui de controle Aí põe isso aqui de reposição de baixas Você nem sei por que você está aqui Se melhorar esse bagulho aqui, acho que vai ajudar a gente Então, vou virar o Outpost Acho que dá para você atacar aí já com o Gaf Fica aí que eu tenho que estar cercando Ah, dá tranquilo, velho Você nem vai perder ninguém Minhas armadilhas Você está com qual negócio de reposição? Então, maravilha Kulgath, só um turno a gente está full já Você pode colocar aqui Força da arma O Gaf já está level máximo Então não tem como colocar nada Tecnologia O que temos para colocar? Munição é 100% para as unidades de empesteado de Nerva glorificados Certo, isso é bom Crescimento mais 10 em povoados com clima de montanha É bom também porque eu estou pegando os povoados do Zúglo Mas vamos pegar primeiro esse de dobrar a munição dos empesteados Nerva, pistola e corda Você não tem benefício Aqui a gente põe o controle também Coloca A guarnição dos empesteados aqui Decreto Vamos colocar onde espalhar a corrupção de Nerva na província adjacente Para pegar para a vida dos caras A gente podia fechar essa província de Krakadraka aqui né Agora que a ordem pública deu uma estabilizada Quer dizer, ainda não mas está caminhando E você Você está mandando lá para cima porque tem os portais quase abrindo E eu vou ter que mandar o Kugaf para pegar a penúltima alma O que eu posso colocar no seu exército? Eu tenho 1.600 por enquanto Você precisaria de uns sapinhos? Daria para colocar o sapo talvez normal para não ficar muito caro? Eu tenho 160 Eu tenho 260 Põe um sapo normal Ou tem mosca aí? Tem mosca Não, vamos ver mosquinha então Vamos ver mosquinha E aí Quanto me sobra? 600 Com esses 600 a gente coloca Deixa eu ver Deixa eu ver Daria para pegar dois em pesteado glorificado Ou encher o resto de Nurgling Mas aí não vai ter nada o suficiente Põe uns objetos Aí dá 400 E acho que cabe três no Nurgling Não, tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver por enquanto Não é o melhor exército do mundo Mas já ajuda Qual a condição de vitória sem ser das almas? Eu acho que não tem Ah, tem Estruir as facções de todos os rivais E manter 50 províncias Mas não tem como se fosse 500 Antes de fazer as almas É muito rápido as almas Ainda estou com 29 mil para gastar Onde que eu posso gastar isso? Pior que eu não conseguia nem jogar Warhammer Falei assim Ah, vou aproveitar que eu estou sem internet Que vou fazer algumas coisas de conquista Tipo A de pegar 60 mil de renda Essas coisas As campanhas que eu já terminei Só que mano Não dá para jogar Warhammer offline A Steam não deixa Você entra na Steam offline Você tenta abrir o jogo Ele fala Você ainda está online Entende de novo Caralho, o jogo é offline Eu não consegui jogar offline não Aparece a mensagem de erro Pode tentar Puxa o cabo da internet E dá play no jogo em offline Vê se consegue Vai aparecer o mensagem de erro Na sua tela É uma merda Mas é assim Duração da peste mais 100% Para exércitos locais Templo de ciclo Tirar alcance dos inimigos seria bom Espalhar corrupção também seria bom Mas acho que vou aumentar a duração da peste Eu tentei pelos arquivos diretos Mas não vai não Aparece a mesma coisa Aí eu fiquei jogando um pouco de Dev May Cry Mas eu enjoei Falei, ah foda-se Geralmente É, esqueci de resolver essa treta ali De Ostland Se não vai pegar reforço que esleve Peraí eu to ferrado Ah é, esse cara também tinha declarado guerra em mim Vai demorar uns turns para eu acostumar a tudo que estava acontecendo Que era muita guerra Ah cara, eu estava muito puto Imagina que ia ficar 4 dias de sua vida sem internet Eu não queria jogar nada Eu só queria sofrer E pronto Uma tristeza sem tamanha Mas eu sou um cara muito contínuo Então eu não xingo nenhum atendente de telemarketing Por mais que eu esteja me fudendo de problema Eu sei que a culpa não é deles Mas caralho Quando eu peguei o supervisor da área técnica Para conversar Nossa Aí eu lavei minha alma Lavei minha alma Sem arrependimento nenhum Ok, ok Ok, ok O lanete acendeu Cara, xinguei as 20 gerações do maluco Com certeza Não deu desculpa não Falou que Devido a manutenção que a Enel fez aqui em São Paulo Não avisaram eles Mas tem isso no radar Eu duvido muito que Uma empresa de telecomunicação não sabe Quando uma área inteira deles cai Não faz sentido isso É uma história meio estranha Você tá sensidade, amigo? Tentando um pústimo Ah, está, né? Eu vou conquistar O que é que eu vou fazer Nosso inimigo São Especialmente Os Estou assistindo o Oxnader. Você não respeitou o bolo, então o boss é... Um Espírito de Espírito de Noa. Um Espírito de Espírito de Noa. Corte Gélida, está com Sete. Mas estou com as idades pequenas, né. Porque eu peguei Praga e peguei Kislebi. O que sobrou pra vocês? Calma ai, calma ai, calma ai. Vou com as idades pequenas também. Só sobrou as pequenas mesmo. Derrota incontestável. Não, não vou descer o cara que eu fiz ali então, descer de 600 Pra ajudar a chutar essa galera aqui, porque um exército sozinho não vai dar conta Mas se eu deixar essa região inteira aqui de cima sozinho também, ai o... Os caras vão fazer a festa aqui, mano O cara já tinha passado daqui, o cara tá vindo por aqui agora, tá cá A guardição tá boa aqui, nada tanto pra assistir ocupar não Pode colocar isso daqui pra aumentar a guardição ainda mais E põe isso aqui pra liberar o grandinho puro ali depois Ah, essa empresa que eu tenho aqui, ela nem atende depois das 8 horas ali Empresa pequena, cara Nem atende em 24 horas Por isso que fode ainda mais O que que eu vou fazer com você? Merkle Não se limpeçam Senhor dos Estados Unidos Vai ficar um pouquinho complicado, né? Faz o ovelha até aqui Vou atacar essa bolgas grade ali Eu poderia jogar uma peste aqui de Kislev, mas... É que eu já joguei peste, né? Tô tomando atenção por quê Autocorrupção do caos E aqui tá com peste da Praga Negra Deixe-me espalhar peste, infecção com uma dissubilada Vocês não pegaram nenhuma peste ainda Eu acho que eu vou jogar uma esponvolada aqui mesmo, velho Fica ali, não vai ajudar muito A cidade não é tão valiosa pra mim, velho Vocês não querem perder Praga e Kislev Então... Vamos pegar daqui E vamos ver o que a gente tem aqui Ah, ele beleza daqui Essência física 20% pra exércitos de Nurgle Esse aqui é sinistro, velho Esse aqui é algum efeito separado, será? Hum... Porque se fosse efeito separado ia ser maravilhoso Pior que não é, é da receita mesmo Esse aqui pra fazer a... O reino de Korn, nossa Vai ser... Mamão com açúcar, velho É só colocar resistência física e abraço E esse aqui... Não, esse aqui não ajudaria nada É uma catizinte É, então vou ter que fazer uma Vamos pegar aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver Tirar o caso de movimento Sofrer desgaste Hum... Reduzir a força de projétil Porque Kislev é basicamente projétil Hum... Munição menos 40% em batalha de defesa contra a Serpa É interessante também Tirar armadura também é boa Duração da peste mais 3 turnos Hum... Seria uma boa Porque aí dura mais tempo Eu posso atacar as cidades aqui em volta Eu vou fazer isso, né? Pois é, eu queria colocar o nome nas pestes Eu broughto... O amor de peste Quem está mais perto do rapaz também ataca? De herói é você Mas você só tem... Ferir Espalha-se no deserto para aumentar a mobilidade ainda mais, mas acho que é melhor não. Espalha-se no deserto e no deserto. 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 Acordei 6 da manhã para esperar o técnico, velho. Hum, eles podem esperar aqui em cima. Nossa, é de veras muita gente, né? Hum, e pior que por essa galera estar aqui eu não consigo nem cercar esses daqui, velho. Acho que eu vou ter que fazer o seguinte, deixa a toy dessa daqui. Aí, aqui a gente coloca uma barricada nesse monumento. Se bem que a gente acha que tirar a tacar corpo a corpo dos caras vai ajudar mais. Aí a gente só luta em cima desse negócio aqui. A gente vai tomar muito tiro, porque a X-Level é basicamente projétil, né? Mas não tem muito o que eu posso fazer quanto a isso. Aí eu vou rushar com a galera em cima desses daqui, velho. Muito bom falar rushar jogando de Nergo, ok? É impossível. Aí de quando der eu fecho aqui embaixo, porque... Vai ter ataque de certeza. Inclusive essa torre aqui... Pode esperar, faz ela aqui. Aqui eu vou precisar mais. Não, mas a cavalaria que tá vindo pra cá é foda, né? Taliband de Nergo! Playbearers! Passa direto aí... Eles não vão esperar não, velho. Segura o maluco aí, Nerglings. Que eu preciso chegar perto dos caras. Não, né? Move a escrever nos caras. Nem consigo chegar perto dos caras. Eu não quero. Tenta que os cara causar pavor Faz um bloqueio aqui pra Tizarina que ela tá vindo aqui embaixo Aí eu posso focar e atacar essa galera aqui primeiro Tentar pelo menos Aqui na real faz esse daqui, a armadilha Ele é de perto Consegui chegar com o sapinho ali no zárquilo dele, show Agora é só botar esse flank esquerdo aqui e jogar ele na direita ali, aí a gente tem uma chance Que é praticamente o exército inteiro dele, a Tizarina tá bem ocupada ali embaixo Vamos usar a torre aqui, assim que der, de 500 mesmo no build Eita que esses lanceiros lá, é difícil de botar pra correr Que bicho briga velho Bicho briga velho Bicho briga velho Ó a Norta, essa ta indo pelo... A direita aqui, né? Agora é só esperar a boa vontade do negócio de X-Level e parar de ativar. E aí a galera corre. Beleza, foi. Agora vamos lá, mandar um do D-Nurgle em cima dos caras. Como dizer a música do CPM-22, o tempo corre contra mim. Diga-nos! 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 Temer-nos! A gente chega ai, velho. Aguenta que a gente chega. Normalmente não bato na Catarina ali, mas... Mas essa galera aqui é outra história Próxima torre é contra 1150, né? Faz essa É o que eu tenho, foda-se Vamos jogar uma cura no nosso general Que vai espalhar pra aquela que ela tá de volta dele ali A nossa arena tá perdendo a briga ali, hein? Não, a Dengue vai acabar, Dengue! Acabou a Dengue Vou correr Força galera, são só ursos São apenas ursos Extremamente putos, mas ainda assim são ursos Você consegue acertar essa carruagem aqui? Você quer treinado de guerra leve ainda Talvez seja bom jogar um parasita, né? Ali são só 3 unidades É de fato, são ursos para madura, né? É um pouquinho mais difícil A Tizarina tá morrendo ali, né? Tizarina, você tá lutando sem máscara No meio da pandemia Não dá certo 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 Mas é questão de você querer fazer isso não Mas é questão de você querer fazer isso não, tá ligado? Mais uma magia porque essa porra não morre Não dá certo Não dá certo Não dá certo Não dá certo Tem um homem sininho A guerra na Rússia, usando Nurgle. Quero ver quem vai falar que Nurgle é vilão agora. Nurgle, herói da nação. Aqui podemos ver um retrato muito atual do mundo, que é a luta para decidir quem leva no livro de história. A pandemia, que é Nurgle, ou a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que é o caso da Kislev. Então, decidindo a pandemia e a guerra, brigando um contra o outro, para ver quem vai aparecer no livro de história depois. É foda. Warhammer é um jogo muito atual. Só quem manja está preparado para o tamanho conhecimento. Só que no canal de ZangJong Gameplay você vê esse insight da guerra. Nunca antes de ter televisionado. Ah não, o terreno está vivo ainda. Por que você não morre? Alguma coisa explodiu aqui, eu não sei o que, velho. Opa, achei um espaço com uma toy aqui, hein. Não me arrependo. Não sei nem de que ponto que é essa toy. É aqui? É. Para acertar as costas dele é muito bom. Não dá cara não, dá cara não. Deixa eles aproximarem para atirar na gente. A colega está no nosso espalda. Eu achei que não queria. Você não é tão bom assim, Strelzy. A colega está no meu olhar. Quem está aqui? Você não é tão bom assim, Strelzy. Por esse cara aqui Vai tomar bala 30 segundos, aguenta Voltou um corn aqui, vai lá pegar ele Fora que minhas unidades rápidas morreu tudo Pra pegar eles Sim, eu usei Nurgle unidades rápidas na mesma fraca E agora eles vão começar a tomar tiro nas costas, então vai dar uma força bacana Olha lá, bala neles Mas apesar dos apesar da desgraça que está acontecendo, é legal você ver um Total War live, né? Galera fazendo aliança, mandando suprimentos, fazendo pacto de agressão, dando acesso às tropas, é legal Aqui em Curta História é um evento muito legal de você assistir Mas por mais desgraçado que seja, lembrando Estou aqui celebrando a guerra Mas, mas, como fã de história que sou Falta só essas duas unidades ali, e acabou Fazendo bloqueios para eles não fugirem Fazendo bloqueios para eles não fugirem Caraca, o que dá para fazer é uma kill cage sinistra, porque fecha aqui e aqui e aqui Não tem espaço para correr, velho Acho que acabou, velho Estão só lutando as últimas O defeito de Kislev Não é mesmo Kislev? Corra! Está decidido, a pandemia venceu e está nos livros de história agora Onde está você? 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 Onde está eu? Lembrando, que é Skyrim, quando você joga Skyrim Você espera ver um mamute voando E caindo e se matando Você espera ver um gigante sisuu te batendo e mandando para a lua E tipo, é bug que não vai se cagar com sua experiência, é engraçado de ver, tá ligado? Agora fazer exploit de bug é se cagar com sua experiência, né? Assim, tem gente que gosta de fazer, se diverte fazendo, cada um joga como quiser, né? Mas se tiver bug que você olha e fala, ah, é engraçado, foda-se! Uma hora arruma! Ok, vamos aqui... Cubar! Não! Vamos pegar a reposição. Se a gente defender esse full stack, o outro idiota já vai ser tranquilo. Tá pensando nessa guerra e cheguei a uma conclusão. Puxa, deveria ter matado os líderes da Ucrânia junto com a invasão. Você vem de um lado tático. Quando isso, velho? Naquela reunião que eles fizeram lá? Nem sei se teve, ia ter uma reunião na fronteira aí, né? Que ia conversar os líderes, mas não ia o Putin em pessoa e o outro cara lá em pessoa. Ah, sim. É, se o cara tem um grupo de Special Ops, igual a KGB, e não usa pra começar a guerra com vantagem, velho, tá usando errado, né? E olha que ele participou do KGB. Ainda tem esses orcs fedidos aqui, né? Caraca! Tinha até esquecido deles, velho. Escutando... Acaber em que eu nasceram o seu arquivo e biológico, Eu não ganhei a merce. Tá de parabéns, maluco, velho. E aí Temos que voltar aqui para chutar estes ogros. O único que eu vou ouvir é o Moe! Isso significa meus experimentos Só duas, então ao invés de ir pra esses ogos que estão me atacando agora, eu vou pressionar esses orcos Porque senão eu nunca vou ter paz dentro da montanha Se desse pra ter que chamar eles em vassalos, melhor ainda, mas não vai dar Aproveitar que não abriu ainda a fenda, vai estar bem perto de abrir Mostra o mapa? Cara, mostrar o mapa Como é que fazer pra ver o histórico mesmo? Renomear facção? Que? Que? Tá, eu descobri esse negócio agora, eu não sabia que dava pra renomear facção Eu podia ter colocado carnaval 2022, desde o começo Ah, agora já foi, né? Fica a dica aí, eu não sabia que tinha isso Ahn... eu não lembro onde fazer pra aparecer o... Histórico Vou... Reduzir... your... Aqui, tava bem grande aqui na tela Histórico O mapa tá assim atualmente, velho O verde sou eu Basicamente O azulzinho ali acho que é Kislev Kislev isso aqui? Deve ser que Slave. Ah, esse aqui acho que é a Ostland. Esse aqui é a Grande Ortodoxia. Sei lá, acho que é. Ninguém quis fazer nada aqui quanto a nossa emboscada. Ainda estamos com um bônus de spoiler, então. Baixas moderadas. Eu vou lutar rapidinho, hein? Não vai ter baixa e moderada isso aqui. Tá legal. Para onde podemos atacar? Acho que daqui mesmo. Aqui não tem entrada. Daqui então. Na verdade daqui, né? Porque aqui já vai para o ponto principal e a gente pode bombardear eles. Já que temos dois moedores. Ok, só falta colocar vocês no grupo. Podem ir para cá, Nurganes. Vocês, 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 vocês. Vocês eram para ser grupo 6. Ok, vamos lá. Cadê os alvos? Acertei os coçares de lança ali. E os Estrelts lá atrás, ó. Eu vou jogar uns putrefantes ali no meio deles. Eu vou jogar uns putrefantes ali no meio deles. E o mundo está podre. O mundo está podre. De fato, eu que estou fazendo ele ficar assim. Pior que eu estou jogando de nervo. Fico feliz que ele esteja ficando podre mesmo. Meta Projeto Verão 2022 vai ficar igual ao Grêmio de Curas. Brabíssimo. No shape. Atirem em nós, atirem em nós. Peeeeeeem. Ex-jumbo, sofá, se revelando as quatro de uma vez sem dormir. Iniciço de vídeo com o meu celular para ver se a internet. Vocês que, por acaso, estou deixando a via voltada. Não, eu já aceitei a derrota no primeiro dia, velho. Quando eu vi o que tinham feito com a caixa dos fios da fibra aqui, velho. Totalmente jogado no chão. Eu já falei, ok, vai voltar a nossa. Achei até que ia voltar só depois da quarta-feira de cinzas. Porque não achei que ninguém ia vir arrumar no carnaval, velho. Vamos invocar um grande empurro do outro lado da barricada ali. Para eles verem que barricada não adianta nada. O 3 do caos pode vir para cá. Outro de vocês. Ousas me atacar, amiguinho? Ousas me atacar, amiguinho? Quem apanha mais aí? Os Nerlings, definitivamente. A invocação não está acontecendo. Mas a batalha está quase acabando. Esse culto está se movendo! Quem me atira? Por favor, o flutuador! Minha velha! Ele é o homem! Merkle é o poderoso e o flutuador! Bonito, faz de novo agora. Faz de novo pra eu testar um negócio. Nossa, metade da vida dos caras ali. Invoque-o, invoque o grande puro. Suas barricadas não valem nada. Não vai em nada. Vem o Nurgle. Vem o Nurgle! Ele não vai em nada! Não vai só ele mesmo. Vem o Nurgle! 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 Por que você está correndo? Por que você está correndo? Não faz isso não cara! Puta! Aí é vacilo, aí é vacilo, aí foi muito vacilo, tudo tem limite né, cagar no adversário é sacanagem Aí vem aquela líquida ainda né, aquela feijoada de domingo, que vai direto Nessa hora você tem que ir até naqueles banheiros de PCD, pra segurar na barra e não pôr lá no teto Foda Foda bem Já era